De volta com você aqui no Cidade Alerta Alagoas para falar de um caso bárbaro. Um bebê de um ano e oito meses com sinais de estupro morreu hoje de manhã após dar entrada na UPA do Jacintinho. Presta atenção, o pai é o principal suspeito do crime. E um outro possível envolvido teve um material biológico coletado pela perícia oficial. O repórter William Stavares conta detalhes dessa triste história. A gente começa o ano, né, mais um caso, infelizmente, de violência contra crianças. Nesse caso, um bebê de menos de dois anos. Acompanhe. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa continua investigando o caso de uma criança de um ano e oito meses que deu entrada na unidade de pronto atendimento do Jacintinho na manhã desta segunda-feira e apresentava diversos ferimentos nos órgãos genitais. Esse fato foi registrado no bairro de Cruz das Almas. Por volta das 10 horas da manhã, o pai da criança a levou até essa UPA que fica localizada no bairro do Jacintinho. Mas, segundo as informações que foram apuradas, a criança já estava em óbito. Segundo a justiça, ele é o principal suspeito de ter praticado esse crime que chocou a população aqui da capital alagoana. Na tarde desta segunda-feira, ele foi trazido à sede da DHPP, onde teve o seu material biológico coletado. Outro homem também teve esse material coletado, mas, inicialmente, a polícia trabalha com a possibilidade desse crime ter sido praticado pelo pai da criança. Esse outro suspeito também está sendo investigado pela polícia civil. Mas, a respeito desse trabalho técnico de coleta, nós conversamos com a perita criminal, Rosana Coutinho. Nós fizemos a coleta de material biológico de ambos os acusados, dois acusados, né, de ter matado, estuprado a criança. E esse material vai ser confrontado com o material coletado no corpo da criança lá no IML. Quanto tempo pode sair o resultado? De 20 dias a 30 dias é o tempo para sair o resultado, o laudo. Nós trabalhamos com o exame de DNA. O IML é que coleta o material e faz a necrópsia no corpo da criança e envia para a gente do laboratório o material coletado para que nós façamos o confronto com o material coletado dos acusados. Então, em 20 dias, com base nesses dados que a senhora acabou de citar, teremos uma elucidação acerca dessa situação? É, um resultado, né, que tanto pode ser elucidativo como pode ser inconclusivo devido ao tamanho do bebê. É, um bebê. Então, assim, ele deve, eu não sei as condições que chegou no IML, mas deve ter sangrado muito. E pode ser que o sangue, pela quantidade, se sobreponha ao sêmen do acusado. Mas nós vamos trabalhar para tentar traçar o perfil genético do acusado no corpo da criança. Da Xande Bebedouro, William Chavares. Mais um caso, né, a gente mostrou no passado alguns casos aqui no Cidade Alerta de crianças, né, que foram violentadas e muitas delas mortas, né, após estupro. Mais um caso emblemático, o caso da pequena Ana Beatriz, lá do interior de Alagoas. E agora mais esse caso. Coloca de novo a imagem dos dois que foram presos, porque além do pai, que é o principal suspeito, um outro homem também teve material genético coletado durante... Ele foi preso também, levado para a delegacia e também teve material... A gente não sabe se... O pai está sem camisa ou está com camisa, sabe, produção? Esses dois foram levados, né? Os dois levados. Uma menina, uma bebê de apenas um ano e oito meses, foi estuprada, segundo a polícia, supostamente por esses dois homens aí. Um desses é o pai dessa menina. Algo realmente terrível, lamentável, né? Mais um crime chocante. O crime de estupro já é repugnante. Contra a criança, então, é pior ainda. A polícia vai continuar investigando os exames, como a gente viu aí, todo o material genético foi recolhido. Irá passar por uma perícia, né, para identificar quais desses, ou se foram os dois, né, que cometeram esse crime absurdo. E o pai ainda levou para a delegacia, aliás, levou para a UPA, foi para a UPA ou foi para o hospital? Foi para a UPA, né? A UPA do Jacintinho, alegando que a criança tinha caído do prédio, de dois andares, por isso que estava roxinha. A criança chegou já lá, a menina chegou lá, morta já, e com sinais de estupro. Imediatamente, a polícia é acionada e o pai foi preso em flagrante. Vamos continuar acompanhando esse caso lamentável. A gente termina um ano, começa o outro, mais casos de violência contra crianças e adolescentes. Nesse caso, uma menina, um ano e oito meses.